Boa! Flores e Espírito pra vocês! 100,000, 100,000 no final! A luta doce e nova! A luta doce e nova! A luta doce e nova! filed silencioso! A luta doce e nova! A luta doce e nova! Acidento scolação! A luta doce e nova! Não vamo na luta! O sonho já errou no meu abrigo Nunca fiz meu sonho assim E o seu pai O sonho já errou no meu abrigo Por que não passam-se não? Meus olhos já não me ajudam mais Meus olhos não olham mais por mim Tu tá em você E o seu pai O sonho já errou no meu abrigo Você quis que você não Mas vamos lá Tu tá em você Sobre o meu caminho Fai filho Não farei você Sobre o meu caminho Fai filho Música Nunca encontrei o meu caminho Sozinho